Olá, colegas. Vamos falar hoje sobre a importância de nós montarmos os casos em articulador semi-ajustável para nós tratarmos as disfunções da ATM. Muito tem se discutido sobre montar os casos para colocar e fazer uma plaquinha. Qual a importância de se montar o caso no articulador? E por que as plaquinhas não funcionam? Evidentemente, quando a gente fala em montar os casos em articulador, você não está trabalhando com apenas a oclusão. Porque se a gente só trabalhasse com a oclusão para cuidar de uma disfunção temporomandibular, obviamente que você não precisaria nem montar em articulador, montaria em charneira mesmo e ponto final. Mas nós estamos cuidando do quê, necessariamente? Da oclusão, nesse caso? Não. Nós estamos querendo nos referir cada vez mais à articulação temporomandibular. Se a articulação temporomandibular é o nosso principal objetivo alcançar nesse tratamento, por que montar em articulador em charneira, do tipo charneira? Se você tem como disponibilidade um articulador simples, eu não estou aqui referindo aos articuladores que são totalmente ajustáveis, não. E na realidade eu estou falando para colegas que não tiveram contatos ainda com a disfunção, não têm familiaridade com um articulador. É muito simples, é muito fácil de trabalhar com um articulador semi-ajustável. É o mais próximo, vamos dizer assim, de uma condição melhor do que uma charneira. É óbvio que um articulador do tipo semi-ajustável é mais próximo de uma situação articular, sim, mas não precisamos chegar a tanto. Eu trabalho há muitos anos com articuladores da bioarte e semi-ajustáveis do tipo M4000, que são os mais simples deles, e eu consigo excelentes resultados. Eu encontro excelentes resultados. A taxa de insucesso dos meus casos é praticamente inexistente. Então, mas para isso o que eu tenho que fazer? Eu tenho que montar o caso em articulador. Por quê? Eu sei que no articulador eu tenho, pelo menos, articuladores que já vêm com algum ângulo aqui da iminência articular, porque quando eu falo em articulador, eu estou querendo me referir principalmente às angulações que esses articuladores têm. E no articulador do tipo charneira não existe nada disso, não existe nada disso. Então, quer dizer, que mal existe você dar mais profissionalismo, menos amadorismo. Eu chamo isso de amadorismo mesmo. Você pegar um caso sério de uma disfunção temporomandibular e colocar no articulador do tipo charneira, se você tem um articulador com angulação que você vê, ou fixa, ou uma articulação que você pode variar. Porque nesses mesmos articuladores, aqui eu posso variar esse ângulo aqui. Mas por que variar, eu vou falar depois. O mais importante é eu poder saber que eu posso individualizar os casos. Então, nós temos que ser menos amadores, menos práticos nesta hora. Porque nós estamos mexendo com pacientes com qualidade de vida totalmente comprometida para você pura e simplesmente falar, não, eu monto em cima, moldo em cima e embaixo e simplesmente eu coloco no articulador do tipo charneira. Será que você estudou quatro anos para trabalhar desta forma? Será que você não está colocando todo o teu profissionalismo em cima de uma situação tão simplória que você está querendo usar de forma simplória algo que é tão complexo como uma disfunção da ATM? Agora chegou a hora da virada. Aqueles que apresentarem qualidade nos seus tratamentos é que vão permanecer. concorrência existe inúmeras, milhares, dentro da tua cidade ou dentro do teu estado. Agora, para você se destacar, você precisa de um pouquinho de trabalho que vai lhe trazer satisfação. E isso significa montar os casos em articulador. Aí vem a primeira pergunta, mas por que você não monta na relação central? Por que você monta em oclusão cêntrica ou oclusão habitual? Vou colocar também aqui oclusão habitual. Por uma única razão. Primeiro, uma única não, tenho várias razões. A primeira. Normalmente os pacientes de disfunção da ATM são pacientes cuja articulação não está bem centralizada. seja por características musculares, seja por características articulares. Essas articulações não estão bem centralizadas. E se eu for montar o caso em relação cêntrica, e se eu quiser levar em relação cêntrica, os pacientes de disfunção temporomandibular já são pacientes sintomáticos. E numa tentativa de levar esse paciente para uma relação cêntrica, eu seguramente poderia levar esse paciente a uma maior sintomatologia e, consequentemente, poderia fazer com que ele mesmo me ajudasse a colocar numa posição totalmente equivocada. Não que ele o quisesse, mas como um fator de co-proteção, para não sentir dor, ele vai se proteger. Ele vai querer se proteger contra a dor e pode te levar para uma relação errada, superior e inferior. Então, uma outra situação para eu ter que levar na oclusão cêntrica é que quando eu começo a trabalhar com a disfunção com placas oclusais, eu sempre coloco isso nos meus cursos que, no primeiro mês, eu tiro o paciente da condição aguda, sintomatologicamente falando. No segundo mês, ainda vamos ter algumas características sintomatológicas? Vamos! As dores já vão ter reduzido algo em torno de 60% a 70% das dores quando eu estiver chegando no segundo mês. E, nesta condição, o paciente já consegue observar sozinho o que é uma relação central. Por quê? Porque depois de dois meses, ao fechar a boca, ele diz assim, eu fecho a boca, eu já sinto um toque diferente na minha boca, na minha mordida. Porém, se ele forçar um pouquinho, ele vai para a oclusão habitual. Então, isso significa dizer que, no primeiro mês, ele, com a placa, que também agora eu vou, além de estabilizadora, eu vou chamar de placa desprogramadora. Por que desprogramadora? Porque ela vai desprogramar o paciente de tal forma a esquecer como é a sua habitual. Por quê? Porque ele vai ficar usando essa placa o tempo todo. E essa placa sendo usada o tempo todo vai fazer ele esquecer como é habitual. Porque a placa apaga o contato superior com o inferior. Imaginando aqui, então, uma placa oclusal superior. eu não vou ter a ponta de cuspe de dentro da fossa. Eu vou ter num plano inclinado, como se fosse uma pista de gelo. Então, eu tenho condições de fazer uma desprogramação de forma apropriada para que, depois do segundo mês, ele sinta, ele fecha a boca e fala minha mordida está levemente diferente ou está diferente. Mas, se eu morder com força, eu consigo ir para aquela mordida antiga minha. Já no terceiro mês, esse paciente vai abrir e fechar a boca somente na relação central. E abrindo e fechando só na relação central, eu já tenho, ao mesmo tempo, uma estabilização da articulação. Porque meu paciente aqui, no terceiro mês, já está totalmente assintomático. E se eu tiver algum problema articular do tipo uma desordem de interferência de disco, do tipo anteriorização de disco com redução, eu já consigo uma situação praticamente com um resultado muito favorável, se não muito próximo de ser favorável. Por que eu digo muito próximo de ser favorável? Porque, às vezes, em relação às disfunções articulares, mesmo depois de ter chegado no terceiro mês, se ainda o paciente persiste em ter estalidos, é a hora que eu tenho que lançar mão de outros recursos. Eu diria para vocês que, nos meus casos, eu mexo com isso há mais de 25 anos, e nos meus casos, eu tenho encontrado algo em torno de 70% a 80% de sucesso nas placas em pacientes com desordens de disco, estalos. Eu consigo 80% e os outros 20% que antes eu encaminhava muito para discopexia, que é captura do disco de forma cirúrgica, hoje eu estou lançando mão também de um outro recurso menos invasivo, que é uma visco-suplementação. A visco-suplementação, se você não domina, você pode pedir para que um colega seu possa fazer a aplicação de um ácido hialurônico dentro da articulação. Com isso, você vai dar uma viscosidade para uma articulação que andou tendo traumas num disco articular e esse disco foi como se fosse esfarelando, comprometendo a qualidade do líquido sinovial. Porque a gente sabe que uma articulação ela trabalha dentro de uma cápsula e trabalhando dentro de uma cápsula nós temos um disco articular aqui e esse disco articular, quando ele está numa outra posição e no momento da abertura esse disco é capturado, depois ele escapa, de tanta fricção em cima dele ele começa a fazer pequenos esfarelamentos. É óbvio, é um disco que está se desmanchando teoricamente. Quando eu digo desmanchar, não é por completo, está se deformando. E se ele está se deformando, parte dele tem que ir para algum lugar, mas como ele está aprisionado num líquido, é esse líquido que ele vai sujar. e às vezes esse líquido sujo com fragmentos do disco talvez me impeça esses 20% de eu conseguir o resto do meu sucesso. Então é onde nós entramos com uma viscossuplementação e nessa viscossuplementação eu vou dar a viscosidade dentro da cápsula articular suficiente para eu conseguir capturar. É uma tentativa. o paciente desde o início tem que saber que tudo isso que nós estamos fazendo é uma tentativa. Por que uma tentativa? Porque eu não estou colocando a mão diretamente dentro do disco. E se eu não estou colocando a mão diretamente no disco por quê? Porque eu não estou abrindo para fazer uma cirurgia. Eu estou tentando à distância pescar um disco que está fora da posição. Por que eu digo à distância? Porque o problema está aqui e eu vou trabalhar opa o senhor desculpe, tá, pessoal? É porque o problema é porque o problema está aqui e nós vamos tratar aqui. Quer dizer, olha a distância daqui para cá. Então, para eu fazer qualquer situação aqui é uma tentativa para capturar. Então, já que eu vou trabalhar a distância volto à minha primeira pergunta já que eu já tenho essa dificuldade de trabalhar com uma a distância, não estou fazendo uma cirurgia diretamente dentro da articulação, por que na hora de confeccionar a minha placa eu tenho que me utilizar de um articulador do tipo charneira? Quer dizer, se eu já tenho essa dificuldade porque estou trabalhando a distância, segundo, porque os ligamentos que seguram esse disco já tem um alongamento, já está entre aspas estirado, que não consegue mais segurar o disco, já é uma segunda dificuldade, eu ainda vou trabalhar com articulador do tipo charneira, pelo amor de Deus, estamos num mundo totalmente já altamente informado, onde os próprios pacientes já saem às vezes perguntando, o senhor monta o caso em articulador? Então, as pessoas estão vindo informadas, e se nós temos esse recurso, por que não lançar mão de montar os casos de DTM em articulador semi-ajustável? Com certeza, no primeiro mês, você tira as dores, num segundo mês, o paciente já experimenta o que é uma relação cêntrica, mas consegue ir para habitual, num terceiro mês, ele praticamente abre e fecha somente em relação cêntrica, para tanto, existe um protocolo para isso, para tanto, o paciente vai ter que saber exatamente como que deve fazer para fazer esse tipo de situação que é passado num protocolo. E, obviamente, esse paciente não pode só usar para dormir, em algumas situações ele também vai ter que usar durante o dia. Mas, o mais importante de tudo nessa aula agora é por que montar os casos de DTM em articulador e em oclusão cêntrica? não vou querer fazer manipulação para levar o paciente para montar o caso dele numa oclusão cêntrica. Agora, tudo bem, o caso clínico, o paciente não tem disfunção. Bom, não tem disfunção, então você vai poder manipular. Então, não é um caso de DTM, é um caso de um planejamento, por exemplo, para uma relação cêntrica onde o paciente não tem DTM e você pode até montar o caso na relação cêntrica que depois nós vamos falar sobre algumas técnicas para você desprogramar rapidamente e poder levar o paciente para uma relação central. Tá bom? Muito obrigado.